Oi, gente! Tô aqui na varanda da casa do meu irmão, Montes Claros. Ó, varandinha. Aqui tem esse quintal maravilhoso, ó os pintinhos. O galo enganchou ali no meio daqueles pavos ali, ó. Nós tivemos que tirar ele de lá. Ai, gente, chegamos aqui, graças a Deus! Vamos ficar louco, só Jesus! Com água fria. Você parou do chuveiro, menino. Parou do chuveiro. Que chuva! Olha, gente, o pintinho. Tá, tá calor assim. Ontem mesmo eu passei mal lá em casa de tanto calor. Belo Horizonte tá igual aqui mesmo, em questão de calor, misericórdia. Tá todo mundo assustado, porque Belo Horizonte sempre foi fresco, né? E hoje eu mesmo passo mal. Arrumo a suadeira, madrinha. Nossa, Deus! A gente arruma a suadeira. Dentro do ônibus tava gostoso, que tava fresquinho, né? Com o ar condicionado. Até lá no vinho de neve, que é lá no chuveiro. Chegou lá, ligou, falando comigo, né? Nós tava bloco do quadro aí, aqui tá do meio jeito. Pois é. Tá do meio jeito de calor aqui, nunca mais a gente brilhou. E já põe um lençol no meio. É, né? Eu comprei uns cobertor caro lá e fiz, foi vender. Os meninos não deu conta de usar, não. Não tem mais aquele frio, não. Não tem mais, não. Acabou. Acabou aqui, ó. Acabou. Cemento global. Ai, gente. Achei até uma rede ali, ó. Tem uma rede aqui, gente, ó. Das netinhas dela. Aqui a gente dá a volta e chega pra cá. Aí a gente chega aqui nessa varanda. Ali tem um salãozinho da neta e do outro lado tem um salãozinho da filha, da minha sobrinha. Olha o jardinzinho dela, gente. Olha o jardinzinho dela. Que bonitinho. Ah. Pois é. E ela tá ficando aqui agora também ou ela mudou? Não, ela tava aqui porque... Ah, tá. Quatro dias dormindo ali. Ah. Só quem mataram um rato dentro de casa e tava com ele. Ah. Porque ela vem trabalhar no salão e... Eu também morro de medo de rato, madrinha. Porque tem uma faxina, ela diz que acha que ela gosta de cacete. Eu tenho pavor de rato, madrinha. Não gosto não. Meu irmão. Meu irmão e a minha cunhada. Meu irmão e minha cunhada. Minha madrinha, padrinho. É isso, gente. Tá vendo? Vocês viram aí, né? É um calor que ninguém tá suportando. E tá demais, tá demais, tá demais. Ó, isso aqui. É o cacto. Cactozinho. Que mesmo interessante, ó. Aqui ela é cortada. E ali ela é redonda. Bem interessante. O carrinho da bebê dela. Gente do céu, mas ninguém tá suportando o calor aqui. Não, meu Deus. Ó, eu passo massa calor, gente. Essa roupa ainda tá quente. Essa roupa ainda tá quente. Tchau.